Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas E deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E pessoal, o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então esquece essa história de Ah, eu vou colocar o meu dinheiro aqui nessa empresa para render E então vou ter um resultado com isso? Não, eu estou falando a respeito de um robô de operações Que ele funciona com API licenciada pelas próprias corretoras de criptomoedas Então tem a Binance, Kucoin, Huobi, por exemplo Então como funciona? Você, o seu dinheiro vai estar normal dentro da corretora A sua banca de trabalho Daí dentro do robô você configura as ordens E você faz uma API para esse robô executar as ordens dentro das corretoras E o melhor de tudo, você não paga licença nesse robô de operações Dentro da própria corretora, você diz para a corretora que você não quer que esse robô realize o saque Já é por padrão isso e é a própria corretora que estabelece isso por padrão Não é você, é a própria Binance, por exemplo É a própria Huobi, por exemplo, que faz isso E ainda, você só paga se você realmente tiver lucro Ah, o robô fez operação aqui, mas eu não obtive lucro Então você não paga, é assim que funciona Ah, e se eu não gostar do robô? Você teve lucro e você não quer pagar, então você não paga Por quê? É cada quinzena que rola o pagamento do robô E se porventura rolou o momento de pagar e você não quer pagar Ah, não gostei aqui, eu achei que o lucro foi muito baixo Ah não, ficou com operação aberta aqui, eu não quero continuar Beleza, você encerra a API, para de usar o robô e não paga Também não vai ter problema nenhum, não vai sujar seu nome na SPC Serasa Beleza? Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo E aí, você acha que o Bitcoin e as criptomoedas vão reverter? Bom, pelo menos o pessoal da Huobi, na verdade o Instituto Huobi Research Apontou que o Bitcoin e o Ether atingirão o seu fundo no começo de 2023 Ou seja, tem espaço aí para cair ainda E olha só, o último trimestre de 2022 pode acabar extremamente negativo para as criptomoedas Já que nesse período eles registraram as mínimas do ano E de acordo com o ponto de vista dos especialistas Eles ainda vão cair bastante até o começo de 2023 Para depois então começar a subir Então, se você quiser acreditar na Huobi Agora pode ser um bom momento de compra Mas esperar virar o ano, esperar o comecinho Aí do ano, primeiro trimestre E aí sim vai ser o melhor momento para você realizar a sua compra Na verdade eu cheguei até a fazer uma análise Aqui do preço do Bitcoin Recentemente, deixa eu ver se eu acho aqui Bom, eu encontrei o vídeo O Bitcoin apresenta grande oportunidade A gente não teve grande acesso aqui nesse vídeo Mas basicamente eu mostro um desenho de uma cunha de alta Aqui nesse momento E o que eu falei, a gente está em um período que podemos estar diante de uma reversão Mas a gente iria até o começo de 2023 Para então a gente ver essa reversão E o que eu passei também é Que tal reversão Ela seria Justamente Não tem como dizer Se ela é uma reversão definitiva Que vai fazer o mercado reverter de vezes Subindo, enfim Mas no mínimo Daria para a gente fazer um tradezinho aí Fazer uns 15, 20 Talvez uns 30% de lucro na mão Fácil aí Claro que por conta dessas coisas CVM e tudo mais Eu tenho que falar Ah, não é recomendação de investimento E tal Porque de fato Eu não estou autorizado a fazer isso Então você não pode considerar também Como recomendação de investimento Mas o que eu estou fazendo é isso Eu deixei uma marcação lá na Binance Já certinho Para eu fazer uma operação Nesse momento Na fase 3 Dessa cunha de alta A cunha de alta É justamente esse desenho aqui É um triângulo Ou seja Duas linhas de tendência Na verdade O nome da figura Não é triângulo É que eu falo Às vezes no meu curso Para facilitar Mas são duas linhas De tendência de baixa Uma de suporte Outra de resistência Apontando para baixo Em determinado momento Você divide isso daqui por 3 Contando o início da figura Até o momento Que essa linha se cruzaria E quando entrar na fase 3 Dessa divisão Aí você já considera Um rompimento E você faz uma escala De suportes e resistências Aqui para identificar A entrada e saída Mas quando estiver mais perto Fica tranquilo Que eu vou fazer um vídeo Para você Mostrando exatamente Qual período Que eu vou colocar Os meus stops E os meus alvos Beleza? Mas então De qualquer forma Ainda assim A minha análise Bateu mais ou menos Igual a análise Do pessoal da Ruove Mas e você O que acha a respeito disso? Não baixe arquivos Seu da Binance Alerta para arquivos De Excel Que roubam Criptomoedas Na verdade Não é só Arquivo de Excel Não gente Tem esquema de PDF Tem esquema de site Tem muito jeito De roubar Suas criptomoedas Na verdade Ele fez até um trabalho Muito bem feitinho Aqui explicando Toda a característica Completa De como funciona O esquema Para roubar Suas criptomoedas Como que é instalado O malware Aí no seu computador Ou enfim Qual seja o nome técnico Do arquivo malicioso No fim das contas Mas a questão é a seguinte Tem jeito De você baixar Aquela porcaria lá Então Obviamente Né Eu sei que Para muita gente Pode parecer óbvio isso Mas É necessário Que a gente fale Porque tem muita gente Começando nesse mercado Tem muita gente Que não entende O básico de tecnologia Ou entende o básico E não entende Algumas premissas Então a gente tem que falar Tá Você recebeu aquele e-mail Ó As fotos aqui Para você É óbvio Que você não vai clicar nisso Olha Confere aqui Não sei o que Não clica nisso Tá Então tá aí O aviso Não só Do CEO Mas do Tietil Marcola Aqui também E olha só Meu querido Holder de Ethereum Você tá Esperançoso Você tá Maravilhado Com o que está Por vir Pois bem Desenvolvedores de Ethereum Planejam implementar Hard Fork Xangai Em março De 2023 Os usuários Poderão retirar O Ethereum Mantido em stake Bem como As respectivas Recompensas Após o lançamento Da atualização E o Ethereum Nesse exato momento É uma das maiores Decepções Do mercado Das criptomoedas Porque se mostrou Um ativo Extremamente Centralizado Com extrema Possibilidade De manipulação Oriunda Do governo Norte-americano E de mais outros Governos Ou de instituições Privadas E ainda assim Chega o Vitalik Buterin Lacrando aí Pra cima da galera Falando Olha Qualquer tipo De atualização O Hard Fork Que surgir No meio Do caminho Não será Reconhecida Como oficial Pera aí A gente tá falando De um mercado Decentralizado Amigão E você tá querendo Lacrar pra cima Da descentralização Ah Tem coisa Errada aí Tá Então Isso daí Não é descentralização Nem aqui Nem na China Ah Marcos Mas então Você tá me falando Que o Ethereum Não vai valorizar O Ethereum Não vai pra frente É isso mesmo Então é pra vender O meu Ethereum Não Não tô falando Que ele não vai valorizar Gente O Bitcoin subindo O mercado como um todo Vai subir Basicamente isso Não tem Não tem como eu chegar E falar o contrário O mercado como um todo Em sua maior parte Vai subir Então se você acertar Tendo uma moeda mediana Tendo uma moeda Que você já Tá ali na média Não é aquela maravilha Assim Mas também não é ruim Sabe aquela moeda mediana Ou aquela moeda Que prometeu alguma coisa Mas acabou não alcançando Mas também não foi hackeada Alguma coisa assim Então Ela vai tá na média Ela vai valorizar Você vai ganhar dinheiro com ela Ainda mais dinheiro Do que você Ganharia com o Bitcoin Porque O Bitcoin desvaloriza As altcoins Desvalorizam muito mais Bitcoin valoriza As altcoins valorizam Muito mais É assim que funciona Essa é a lógica Tá certo? Então Por questão de Fundamentos Fundamentos Ethereum é zero Por questão de valorização Aí eu acredito que Junto com o Bitcoin Valoriza sim Beleza? Então muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais akin Deus Abaixo 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 E roub arguments